Do Mariano da Viola e Gerson Amaro, o mais nobre tesouro. É isso aí, né? Sinal que ainda tem gente de coração bom ainda, né? É. Eu sou violeta, eu toco viola, ela que consola minha solidão. Eu ando no mundo, encontro o tesouro, que acompanha choro e tanta emoção. Eu conto uma história muito valiosa, escute esta prosa, amigo e irmão. Qual é o mais nobre tesouro no mundo? Digo-me um segundo, é um bom coração. Digo-me um segundo, é um bom coração. Amigo, eu perdi uma linda por ser, de ouro era feita, então me eu culpei. E assim procurei a tarde inteira. Estava indo embora e já despedi. Veio me chamando muito sorridente. Amigo, eu não tenho nada em meu rosto, mas com muito gosto lhe peço um presente. Um sem preceder, com suas canções, suas emoções cantada pra gente. Amigo, eu não tenho nada em meu rosto. 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 Mariano da Viola e Marcelo